Festa da Castanha Festa da Castanha Esta festa da Castanha Este ano foi miséria Este ano foi miséria A minha mãe já me dizia Lera cópia do ditado Lera cópia do ditado Estão sofrendo Estão sofrendo Estões sofrendo Estão sofrendo Este ano foi miséria A meu bichando Trouxe a cara do ditado Traverte a cara do ditado Pela gente que está ruim, pela gente que está ruim, cuidado com as bonecas, cuidado com as bonecas, parece que eres, parece que tu queres, parece-me que tu queres, parece-me que tu queres, parece-me que tu queres. Vi a festa da castanha, vi a festa da castanha, mas não foi pelo dinheiro, mas não foi pelo dinheiro, da minha irmã da velha, da minha irmã da velha, que parece um pão do leio, é um pão do leio. Ai, a terra da castanha, mas a terra da sula, ela chama-se o canense, ela chama-se o canense. Ai, hoje não é a primeira punta, que já está mendezendo. E a verdade, sim, senhora, e a verdade, sim, senhora, está chegando e o Natal, está chegando e o Natal. E não podia faltar essa cabra no fogo, não podia faltar essa cabra no fogo. E não podia faltar essa cabra no fogo, não podia faltar essa cabra no fogo. Que não tenham os bons juízes Que não tenham os bons juízes Oh, que é de tal altura Oh, que é de tal altura Que o homem aga-te a lembrar Que o homem aga-te a lembrar É simplesmente quando no braço Já tenho o pó no ar É simplesmente quando no braço Passou o pó no ar Já que eu tenho tanto lado Tenho cuidado com as telhas Cuidado com estes periques Tenho aqui três trabalhos Pelo jeito que estou indo Escuta bem o Natal Deixa lá de cara à vontade Que esse cara não faz mal Trabalhando a noite inteira Tenho cuidado com a manha Isso pode levantar à vontade Que essa velha não emprego Eu vou dizer a verdade Eu vou dizer a verdade A verdade não há poupas A verdade não há poupas Esta velha não emprenha Esta velha não emprenha Que as velha as gatinhas curtas Que as velhas gatinhas curtas Ai, o pessoal de cambra de lupos Eles querem a brincadeira Pessoal de cambra de lupos Eles querem a brincadeira Já que a caldoura não emprenha E folha manda pra trás Palandada de guerreira Palandada de guerreira Cala a boca Quando cheguei eu falo Eu agradeço a todos Quando cheguei eu falo Eu agradeço a todos Isso é o pior que usa Isso é o pior que usa Que existe em cabra de luz Que existe em cabra de luz Olha lá o amigo amigo Olha lá o amigo amigo Que este velho não é moa Que este velho não é moa Eu tenho este é sacana Eu tenho este é sacana Eu tenho este é sacana Eu vou dizer a coisa boa Eu vou dizer a coisa boa Eu agradeço ao الله Eu agradeço ao Eu agradeço ao Dell'Aura Não aguarde confusão Não aguarde confusão Eu tenho um monte de observação Se microca 10 sexes Também vou gostar Vou longe pra trás Vou banks cribá Vai me ar ingresso E a Agostinho escuta bem Já me enxeu acho que não é Já me enxeu acho que não é E a cara que tens na mão É que não te aguenta se ver Escutar com atenção E se arrasar atravessada Se não fosse a caninha Andava a esposa de cachorra Agostinho, Agostinho Agostinho, Agostinho Amanhã eu vou pra goza Amanhã eu vou pra goza Olha que chua é doíza Olha que chua é doíza É doíza não se gosta É doíza não se gosta Agora já me procura Olha que chua é doíza Eu não assisto mais aqui, eu não sei Adoro-te Eu vou cantar lindamente E tirar o meu chapéu Tenho uma desistida a partir Pro causar o triste pé Tenho uma desistida a partir Pro causar o triste pé Que desmai o despeque Na cama não vales de nada Que desmai o despeque Na cama não vales de nada Se a gente for usar a tua cama Fica a vez arrebentada Se a gente for usar a tua cama Fica a vez arrebentada Pelo jeito que estou Tem que cuidar-te com a perna E fica a parte de baixo Ficas cá a parte de sempre Quem me diz irá é verdade Quem me diz irá é verdade Que eu não gosto disparates Eu não gosto disparates Avalhecer a chuva Avalhecer a chuva Maneço dos testemates Tu sempre abrindo a nuca Parece que tenho uma camada Tu sempre abrindo a nuca Parece que tenho uma camada Tentei dar uma coisa da dura A raia tava de fralda Tentei dar uma coisa dela Mas a raia tava de fralda E ela só não vem comigo Que é casa de pedofilia Ela só não vem comigo Que é casa de pedofilia Se tivesse na cama dela Não sabia o que fazia Porque olha lá que ninguém Estava no chão dele Venezuela Barber Por Enes Vique O Corral de Praia Hoje vejo nevoeiro Hoje vejo nevoeiro É o senhal de bom calor É o senhal de bom calor Que eu não quero a vocês Que eu não quero a vocês Para ser um ovo embreadura Para ser um ovo embreadura Para ser um ovo embreadura Que eu não quero a vocês Cantar, ó meus amores Nem tenho de o ar-me esse Mas tem pena, Valdura Que trouxe a pomba de giz Valdura, que trouxe a pomba de giz Agostinho não aceita E Agostinho não aceita Rapando uma boa cenoura Rapando uma boa cenoura Traz-me a pomba de giz Quem partiu E fui a aldura Traz-me a pomba de giz Quem partiu E fui a aldura E olha lá quem não sabe Me chamou de Leilardo Aldura, escuta com atenção O vibrado tem cuidado Pode ter acordado a noite Ficares com o menino talar Que eu vou dizer é verdade Que eu vou dizer é verdade Com a aldura na sementa Com a aldura na sementa Pra não ficar em teu lado Pra não ficar em teu lado Eu prefiro a fingir Com a carta do de pique Com a carta do de pique Com a carta do de pique A larga como tu tos, tem que ser o paga puxa Larga como tu tos, tem que ser o paga puxa Larga como tu tos, tem que ser o paga puxa Minha avó quando morreu, minha avó quando morreu O nome é da Leia Guida, o nome é da Leia Guida Queres a praia antes não, queres a praia antes, para desculpa que é antes Queres a um que eu vou te grande Estás toda arrebentada, estás toda arrebentada Além de estar toda a fazer, além de estar toda a fazer Que eu vou te direzados, que eu vou te direzados Não gosto de palavrões, não gosto de palavrões Esse o gosto é dos fritos, esse o gosto é dos fritos Que venham os tubatos, meu! Vem cuidar do Andorra Vem cuidar do Andorra Por chupar-se um estalo Por chupar-se um estalo Mas quem vai te ver Salve-se melhor a velha! Tu sabes bem que os preços Tem as pombas de um cavalo Por ar-te-o, o cliente Tem a pomba de um cavalo Por chupar-se-cobalo Quando chega-se ao talho Puxa-se o tequil Quando chega-se ao talho Puxa-se o tequil E tem lá a cuidar Levas-me a chapada do proente Pelo jeito que te brindo Estás chegando e ao Natal Tu queres tanta gente Não entendo a voz nada Pelo jeito de aldora Que o cado diga a desgarrada E só não é de comer essa semana Que estavas menstruando Que o cado diga a verdade Que o cado diga a verdade Deixas-me a minha porta Deixas-me a minha porta Quando eu comes a varinha Quando eu comes a varinha Que tens a pombinha morta E faz a pombinha morta Aldora, olha pra mim Que tu olha pro te chame Aldora, olha pra mim Que tu olha pro te chame Aldora, olha pra mim Aldora, olha pra mim Aldora, gosta de mim Que tenho acusado Paulo e meia Aldora, gosta de mim Alguém que tem essa pombinha O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isto é frango! Fala! Ah, eu não quero ver o som, porra cá! O que é isso? 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 Nossa senha! O que é isso? Eu? Eu... Eu isso? Eu não sei. Eu? Eu? Se você gostou do nosso vídeo, por favor, damos um like e se inscreve.